Jô, onde que esse saco entra no seu dia a dia? Bom, eu utilizo ele pra colocar saco de gelo no plástico dentro, pra amarrar e pra não entornar, pra não expendiçar. E você compra o coco nele, né? É, ele vem o coco pra mim. E depois você devolve no Ceará? Não, não devolvo não. Ele é meu. Ele é seu. E quanto ele custa? Um, né? Não, já vem no preço do coco, deve estar no preço do coco já. Entendeu? Não é que custa nada. E ele é importante pra você por quê? Ah, porque eu guardo os cocos aqui, eu coloco os cocos aqui e amarro pra não ficar espalhado aqui no aterro. Entendeu? Quando o lixeiro vem, ele pega e leva-se já sem espalhar. Então esse saco vai pra Colu? Acaba que vai pra Colu. Entendeu. Alguns outros eu utilizo.